Pronto, cheguei no meu destino que eu não sei onde que é Mas é aqui que eu vou ficar Todo mundo tá descendo aqui Daqui eu volto lá pra onde eu vim Vou descer aqui e vou lá pra rua Ver o que tem por lá Assim que é bom, andar sem rumo Onde o nariz aponta Vamos ver onde eu vou Vamos lá